Ô Santônio, o senhor falou que você era carvoeiro. Eu? Eu? E profissional. Profissional. Mas aprendeu lá em Minas, lá em cima? Lá em casa, a gente. Lá em casa do pai? É, na casa do pai. Então vocês faziam carvão? Hã? Fazia carvão lá? Fazia. Lá era cortar leão de madeira, lá não tinha calipto não. Agora tem que vender a calipto e tomar conta do mundo tudo, né? Ó, lenha não falta pro senhor aqui, hein? Lá era cortar de machado. Lá era no machado? É, lá não tinha esse negócio de motocerra. Aqui é motocerra. Não tinha nada não. Ali tinha um traçador. Sim. Um de lá e um de cá. Quando eu trabalhava grosso, a gente cortava. Mas o senhor baixinho assim dava pra trabalhar no traçador? Eu não tenho inveja de homem pra trabalhar não. Hoje eu tenho, que eu sou um velho. É, mas por causa da altura não. Ô, coitado. Eu? Eu pegava... Eu sou lambiqueiro, sacinga do jeito de pensar. Ah, é? Aquela bimbarrona de cinquenta litros. Sei. Cinquenta garrafas eu pegava aqui já. Pra pôr no burro, pra levar pra vender. Caramba. Não, é... Então o pai tinha um lambique lá. Não. Isso aí já era... Eu morava na fazenda, o pai tinha fazenda, mas eu saía pra trabalhar no outro lugar. Entendi. É, pra fazer a pina. Mas isso... O salário também, quando nós tínhamos muito... Tava forgado aí, o que nós íamos fazer? Nós trabalhava por conta, era do pai. Aí nós pegava empreita. E aí, esse dinheiro da empreita, ficava pro seu bolso ou dava na mão do pai? Nós chegava, falava, pai, ó, o dinheiro tá aqui. Ele falava, os seus é esses aqui. Fez bagunçar, era assim. E vocês bagunçavam como? Bagunçavam que era uma mulherada, não tava nem aí. Ia no forró? Iiii! No baile? Sábado e domingo, perguntava, nós que tínhamos cachorro, caçador. Se você chegasse lá em sábado e domingo e topasse nós, se tivesse um cachorro, perguntava pra mãe, cadê os meninos? Ela olhava pra vocês, falava, cadê os cachorros? Tá aí? Tá tudo pro mato. Lá nós matava, era paca, era viado, era onça, era o diabo que vinha. Mas vocês comiam, caça? Tudo, matava. A carne de onça não presta, não. É, isso que eu ia perguntar. É doce. É doce. Ela não presta, não. Não. Mas quando ela ia, enfrentava a gente, né? Aí nós carregava aquela espingarda com cabeça de cravo, dedo de ferrar burro, e aquela cabeça de um macaco. Quando nós tava invocados, vamos ver se nós tá bom. Canarim, é uma beija-flor. Iiii! Nós não, eu não tava, só pena que eu voava. Mas se eu... Tá pena. E hoje, o senhor faria isso? Hã? Hoje. Hoje eu não faço, porque eu tenho dó. Por que que todo mundo fica velho e fica com dó, né? É, mas aquilo é que nós tava... Nós tava com a caça tudo nas costas, aí nós fazia isso. Vamos ver se nós tá bom. É, só pena que eu voava. Nunca... O que que uma beija-flor tem? É. E aí, ela era boa de vitibona, na mira também. Ô, seu Antônio, vocês comiam lá, onde vocês matavam ou levavam pra mãe limpar? Levava, levava pra casa. Levava pra casa. Chegava lá, eu limpava, sargava, põe pra secar. Pra secar. É. É a vida. Lá é região de seca-faça a carne, né? Não, não sei. A única coisa que nós comprava lá era de carne, em vez em quando. Porque o pai matava boi. Ah, matava boi? Que jeito que ele matava? Que era, dava marretada na cabeça? Era, pra despeza. Eu sei, mas que jeito que matava? Marretada na cabeça? É, marretava, pronto. Marretava e sangrava. Até eu não mato um porco sem marretar ele. Ah, é? Eu marretava e meia com a faca na garganta. Ah, depois é que você banha a faca. Porque eu tenho dó. Eu tenho dó de chegar e... E demorar a morrer, né? É, eu não. Aí não veio aquela grita, aí era... Pronto. Já era. Eu não peço nenhuma pecheirada nem a pau. É. É acima do coração. Bateu. E esse é um corte do vídeo que a gente fez lá com o seu Antônio, em São José dos Campos. Com o vídeo aqui do lado, ó. Se você quiser assistir ele inteiro, clica aqui e assiste ele. E segue eu no meu canal. Deve estar por aqui, ó. E aí... E aí... E aí... E aí...